Se você faz ensaio externo ou evento, sabe que é muito chato ficar levando a câmera apenas na mão, sem contar que não é nada seguro. E hoje eu trouxe para vocês um cinto, que é seguro, confortável e extremamente ergonômico. Com suporte de até 20kg de carga, esse cinto é um dos mais confortáveis que eu já experimentei. Ele conta com um acolchoado para proteger a câmera contra impactos e também um plate de liberação, suporte de metal e também suporte a carga extra com lentes telephoto. O bom desse tipo de cinto é que a câmera não vai ficar presa a você o tempo todo. Então você faz sua filmagem ou a sua fotografia e na hora que você terminar é só você descer, colocar ela assim na lateral, descer a câmera, virar e você está com ela travada aqui. Isso aqui é uma trava de segurança. Daí você pode pular, você pode se mexer e você não vai ter a câmera aí balançando ou ameaçando cair. Quando você for remover, é só girar ela um pouquinho para o lado, puxar e você tem a sua câmera solta para continuar o seu trabalho. E se você estiver fotografando com duas câmeras, você pode estar usando o seu cinto para carregar uma das câmeras enquanto você utiliza a outra. De 0 a 10, com certeza esse cinto ganha nota Clint Eastwood de qualidade. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar nesse vídeo também. Siga a gente nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram.